Música Graças a Deus Vamos ler aqui Josué 6 Os portões de Jericó estavam muito bem fechados Pois seus habitantes tinham medo dos israelitas Ninguém podia sair nem entrar Mas o Senhor disse a Josué Eu lhe entreguei Jericó Seu rei e todos os seus fortes guerreiros Você e seus homens de guerra Marcharão ao redor da cidade Uma vez por dia durante seis dias Sete sacerdotes serão à frente da arca E cada um levará uma trombeta De chifre de carneiro No sétimo dia Marchem ao redor da cidade sete vezes Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas Quando os sacerdotes fizerem soar Um toque longo Todo o povo dará um grito forte de guerra O grito da fé Então cairá o muro da cidade E o povo atacará Cada um do ponto onde estiver Nós vamos encontrar diversas vezes Essa frase de Deus Eu entreguei Nas suas mãos Isso acontece Nós vamos encontrar isso na palavra de Deus Algumas vezes A expressão Eu já te entreguei E ainda Tem todo um Um processo Até A concretização E a materialização Daquela vitória Mas o Senhor já entregou Nós temos que lembrar Que Deus disse para Abraão Eu entreguei Essa terra Eu te dei Essa terra Para você e seus descendentes E o povo foi tomar posse Lá Mais de 400 anos depois Lá estava o povo entrando E Possuindo a terra Mas Deus já tinha entregado No mundo espiritual O povo teve que guerrear Mas já tinha sido entregue Aqui Os portões Jericó Estavam muito bem fechados Ninguém entrava Ninguém saia Aquilo Sabe aquele tipo de situação Que você olha E está tudo fechado mesmo Você fala Isso está fechado Mas Deus disse Eu entreguei Nas suas mãos Então Algumas vezes Nós Vamos Receber de Deus Aquela liberação Mas os nossos olhos Vão olhar E vão enxergar Tudo travado Tudo fechado Às vezes Até Parece que Algo piora Você Não é Incomum Por exemplo Você está orando Por uma pessoa E essa pessoa Piorar E por que Que ela piora Porque Deus Começou a trabalhar Com ela Deus Começa a trabalhar Com uma pessoa Ela piora Porque é o conflito Tem muita coisa Acontecendo lá Você Pode até Mas eu comecei a orar Meu Deus Eu vi piora nessa pessoa Parece que está pior agora Mas A ideia Aparentemente Sim Mas não é É um trabalhar Há conflitos Muita guerra Muitas situações Ali Deus está mexendo Com ela Ele está mexendo E Existe Toda uma guerra Espiritual Para tentar Mostrar para você Que você não está Saindo do lugar Se tem uma coisa Que o diabo Adora fazer É mostrar Para as pessoas Que a gente não está Ele tenta mostrar Para a gente Que a gente não está Saindo do lugar O diabo Luta Para nos virar Contra Deus Ele quer que você Deteste Deus Se odeie Deus E você se surpreenderia Com a quantidade De pessoas Que ficam com raiva De Deus E tem muita gente Com raiva de Deus Muitas pessoas Ficam com raiva De Deus Caem nas ciladas Do diabo E ficam mesmo Com raiva de Deus Com ódio De Deus Tem gente Que até tem Coragem De contar Eu estou com raiva De Deus Estou com ódio De Deus Porque Deus não faz Porque isso Porque esse é o intuito Do diabo O diabo Quer que você Realmente Acredite Que Deus não está fazendo Que você está Desamparado Que as coisas Não estão andando Eu aprendi Com Deus Nos momentos De muita pressão A fazer Como Josafá A adorar Deus A engrandecer O nome do Senhor Porque É sabido O mal Ele entra Em revolta Ele quer Que você As pressões Vêm E Ele quer Que você Fique com raiva De Deus E quando você Faz o contrário Você começa A agradecer Você começa A glorificar E você começa A dizer Olha Senhor Do jeito que for O Senhor é Deus Para mim E eu continuo Te amando E o Senhor é grande E eu te amo O Senhor é bom E eu acredito Que está comigo Eu posso não estar vendo Mas eu sei Que não está De braços cruzados E o Senhor Continua no trono E não muda Para mim Você É assim Que você Resiste O mal E o envergonha Na sua vida Ele é envergonhado Porque ele está Trabalhando Para você Ficar contra Deus E você agora Está engrandecendo O nome do Senhor Então um trabalho Como esse Por exemplo Ele é muito forte Ele tem o poder De derrubar Essas muralhas Gigantescas E toda vez Que Deus Entrega Essa palavra E ele diz Eu entreguei Jericó Seu rei Todos os fortes guerreiros Ele está falando De uma vitória Completa Não é uma vitória Parcial Parte Eu vou solucionar Parte Outra vai ficar Não É uma vitória Completa O muro De Jericó As muralhas Vão cair Vão cair Mas antes De cair O Senhor Tinha entregado Mandou Que desse os passos De fé Que é o que nós Estamos fazendo Nós estamos Nesse propósito Até o final De novembro De orar Na madrugada Quer dizer Nós oramos A madrugada inteira Na verdade Mas Nós estamos juntos Num propósito Específico De definições E o que Que nós Temos visto Nós temos visto Deus agir Deus se manifestar Na vida Daqueles que creem É um desafio Para você estar aqui Claro Para todos nós É uma Decisão fácil Para o seu corpo Para a sua carne É claro que não Mas por seu espírito É grandioso Porque É um É um sacrifício É uma prova de fé Agora o que você Tem que fazer É se manter Firme Em cima Da palavra Que você tem recebido Porque Deus Tem te entregado Mensagens E muitas vezes O diabo Chega Com aquela Aquela Pressão Violenta Um desânimo O que eu tenho percebido Eu tenho percebido Muito ataque E Uma pressão Muito grande Sobre muitas Pessoas E Isso é próprio De quando Estamos chegando Já estamos próximos De viver Alguma grande Definição Para a nossa vida Então você vê O diabo Pressionando Num nível Altíssimo Para levar A pessoa A um estado De desistência Então é aquele desânimo É uma angústia É Pressão de cá Problemas que aparecem De cá e de lá E uma situação Que vem aqui e lá Para quê? Para a pessoa Realmente Esmorecer E eu tenho visto isso E lamentavelmente Tem aqueles Que não aprendem E acabam cedendo Infelizmente Tem aqueles Que se entregam A todos Aqueles pensamentos Aqueles sentimentos E vão Se deixando Se entregando E vão Sendo levados Quantas vezes Eu vejo isso É como o povo de Israel Está diante da terra E joga fora a vitória A pessoa está mais Próximo Do que nunca Daquilo que ela Vem pedindo E de repente Ela vai se entregando Aqueles pensamentos Aqueles sentimentos E ela se vira Contra Deus E ela se vira Contra tudo E ela se fecha E ela se amarga E ela se revolta E Deus entregou Para ela Eu entreguei Jericó Eu entreguei Uma vitória completa Seu rei Seus homens fortes Ah, mas está tudo fechado Mas Jericó Também estava Jericó Também estava fechado Tem um monte De situações Na Bíblia Quantas situações Na Bíblia Que estavam Completamente fechadas Oh, meus queridos Não é porque Tem uma coisa Fechada aqui hoje Que ela não vai se abrir Tem muita coisa Que pode estar fechada Hoje E amanhã Você já viveu Uma realidade Completamente diferente Você pode estar Numa realidade Hoje Chegou aqui Numa condição E daqui a pouco Assim Mas não é assim Tem um preço Que está sendo Pago Uma resiliência Uma determinação Uma fé sacrificial Você está buscando Então assim A nossa fé É experimentada E nós precisamos Aprender isso E crescer com isso Nesse entendimento A nossa fé É experimentada Todo mundo tem A fé experimentada Eu já estou Num outro nível De fé E a minha fé É experimentada Num outro nível E eu continuo Sendo experimentada E muito experimentada Eu não vou Para o outro nível Sem antes ser experimentada Para ser levada Para esse outro nível Eu vou ser Experimentada E bastante Tem coisas Que Deus deixa ali Inclusive Para ver Se você é capaz De ser realmente Obediente Tem coisas Que são muito Difíceis Para a sua carne E aí você faz O que é certo Porque é certo Porque você sabe Que essa é a vontade De Deus Você resiste Ou você para E dizer Ah quer saber Não vou aguentar Isso aí não Vou largar a mão Disso aí Não vou ficar Com isso aí não Mas peraí O que diz a Bíblia A respeito disso? O que a palavra de Deus Diz a respeito de tal coisa? Ah a palavra de Deus Me manda Perseverar Me manda perdoar Me manda resistir Ué então O que você tem que fazer? Ah mas isso é muito difícil O que é difícil? As vezes eu pego algumas pessoas Eu fico pensando assim O que é difícil? Você perseverar E saber Que uma hora Você vai Tocar nesse milagre Isso aí vai ruir Isso vai se definir Ou você Simplesmente Para Tenta do teu jeito Já com uma consciência De que você não vai a lugar nenhum Porque você vai aonde? Se não for Deus Agendo ali Se antes você não resolveu sozinho Vai resolver agora sem Deus Eu tenho total consciência Que se Deus não me der Vitória Em muitas situações Quem é que vai me dar? Se eu não vencer com Deus Eu vou vencer com quem? Se eu tirar Deus Do meu caminho E Ele não tiver mais acesso Eu não der mais permissão Porque eu não creio mais Para Ele agir Nas minhas necessidades Nas questões que eu tenho Quem é que vai agir? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou vencer? Não tem como Então você já chegou até aqui Eu tenho certeza Que todo mundo tem testemunho Para contar Você já deve ter tido Experiências com Deus Profundas Você sabe que Deus faz Não sabe? Israel sabia que Deus fazia Israel conhecia O poder de Deus E no entanto O grupo original Olhou mais para os gigantes Do que para Deus Só que aqui Quando Deus Eles olharam Aquelas muralhas Ninguém conseguiu Ultrapassar Na verdade Ela estava ali Na travesseira Eles atravessaram o Jordão Bem de frente para ela E para conquistar Era a primeira Que estava ali E era muito difícil Quer dizer Difícil? Então aquilo Era impossível Porque se você Buscar Nos estudos Arqueólogos Eles Buscaram Nas ruínas Ela tinha Uma muralha grande Fora Uma outra E tinha um vão Então toda vez que um inimigo Tentava pular lá Ele ficava preso Naquele vão E ali ele morria Não tinha como ele sair dali Não tinha saída Então era considerado Uma cidade Ela era uma cidade Fortaleza Ninguém podia ultrapassar Todos nós temos Nossas cidades Os nossos desafios Que são como Cidades fortaleza Que são Fortalezas Intransponíveis Todo mundo tem Todo mundo tem Uma situação Que se Deus não operar O impossível Um milagre Nós não vamos Conseguir vencer Aquilo Mas esse tipo De atitude É essa fé Que nós estamos Manifestando Aqui na madrugada Porque eu sei Que não é fácil Você sair de lá Todo mundo Tem um dia cheio Todo mundo tem Seus compromissos Já assumidos E quando você decide Assumir um compromisso Com Deus Vencer Absolutamente Tudo Sua carne Cortar seu sono No meio Quer dizer São É uma entrega De fé E você Confia No que a palavra De Deus Está dizendo Você vai viver Então eu quero Que você Pegue Porque a palavra Não vem Ela não volta Vazia Era uma Cidade Os portões Jericó Estavam completamente Fechados Então para você Que tem uma situação Completamente Fechada Eu quero que você Pegue essa palavra Porque tudo é possível Que crê E eu acredito Assim 100% Eu tenho vivido assim Toda a minha vida Se eu pego uma palavra Deus me dá algo Eu sei que ele está me entregando Uma mensagem Se eu creio Eu vivo Aquele milagre Então É isso que você vai fazer Na sua vida A palavra Para essa Madrugada É que Está tudo Fechado Mas o senhor Está dizendo Para você Vamos juntos Eu lhe entreguei Jericó Seu rei E todos Os seus fortes Guerreiros Então o senhor Te entregou Ele entregou Algo para você No mundo espiritual No mundo espiritual Foi entregue Talvez você Talvez você tenha Que dar mais Algumas voltas Até você ver Essa muralha Realmente Ruir Mas o senhor Já entregou No mundo espiritual E ele está Deixando bem claro Para você É só Uma questão De tempo Essa muralha Vai cair Você tem Uma muralha Mas ela Vai cair Deus já entregou Para você No mundo espiritual Então quando você Olhar para ela De novo Você não pode mais olhar Da mesma maneira Que você olhava Quando você sair daqui E olhar para esse problema Você não pode mais olhar Para ele Da mesma maneira Que você olhava antes Agora você tem que olhar Para esse problema Com esse olhar Da fé Deus já me entregou Ele me deu essa vitória Isso vai cair Eu não sei como É impossível Ninguém nunca Conseguiu invadir Jericó está fechada Está tudo fechado Não sei como Mas Deus me entregou E essa é a minha fé Amém, queridos? Se Deus me entregou Essa é a minha fé Está entregue Eu confio nisso Se eu tiver que dar Mais algumas voltas Eu vou dar Mas com essa certeza Deus já me entregou No mundo espiritual E a qualquer momento Isso vai cair Isso vai ruir Eu creio nisso Vou me firmar nisso E vou dar os meus passos De fé Com essa convicção De que essa vitória Já foi entregue Nas minhas mãos E que não vai ficar assim Eu não vou terminar O meu ano Dessa maneira Essa Jericó Essa situação Que é Essa Jericó Com esses portões Completamente fechados Essas muralhas gigantescas Que ninguém nunca consegue Ultrapassar E que até hoje Eu não consegui Mas agora O Senhor me entregou E Ele me entregou Uma vitória completa Fala comigo Uma vitória completa Não é mais ou menos Um início Não É uma vitória completa Porque às vezes A gente vive Algumas coisas E as coisas Vão se resolvendo aos poucos Não Quando Deus diz Eu entreguei inteiro Eu entreguei inteiro É uma definição completa De algo que está ali Indefinido Que não está andando Que não tem como Eu atravessar E eu vou atravessar agora Essa é a parte da minha vida Terei outros desafios Mas essa eu vou atravessar Amém, queridos? Amém Vamos orar ao Senhor Fique com você Se sentir melhor Como desejar Em pé Ou de joelhos Se precisar estar sentado Também Fique como Desejar O que é preciso É que você Tenha um coração aberto E assim Uma confiança Total em Deus E que você fale Com Ele agora E faça valer Esse passo de fé Que te trouxe até aqui Faça valer Confie em Deus Esqueça Sabe? Esqueça tudo Quem está do seu lado Se você tiver dificuldade Às vezes de orar Com quem está aqui A igreja Tem cadeira Que não acaba mais Vai para algum canto Mas assim Fala com Deus Com a força da sua vida E fala Olha meu Deus Eu acredito nessa palavra Eu estou possuindo No meu espírito Eu acredito Que essas muralhas Essa situação Que essa muralha Na minha vida Isso aí já caiu Eu confio De todo o meu coração Que essa vitória É minha Que o Senhor entregou Nas minhas mãos Eu estou aqui Nessa madrugada Com meu coração aberto Entregue Completamente Senhor Eu quero essa definição Seja a área que for Você vai falar com Deus E eu quero que você Aquela área na sua vida Que você tem mania de dizer Que nunca anda Você tem que quebrar isso aí Ai, minha vida financeira Nunca anda Ai, minha vida sentimental Nunca anda Ai, minha vida Ai, eu estou sempre doente Ai, minha imunidade é baixa Ai, ninguém me ajuda Não, você vai Por favor Eu vou lhe implorar Vou fazer igual o Paulo O Paulo falava O Paulo falou diversas Eu imploro Que você pegue agora Essa parte de Eu quebro essas palavras contrárias Que eu sempre tenho lançado Sobre a minha vida nessa área Pois essa área da minha vida Pela minha fé Já está definida Em nome de Jesus Cristo É uma área abençoada Minha área sentimental É uma bênção Minha área financeira É uma bênção Minha saúde é uma bênção E não E tudo na minha vida Em todas as áreas Todas as áreas da minha vida Fluem muito bem Porque a bênção do Senhor Está na minha vida Eu tenho coragem Eu tenho ousadia Eu quero falar para você Que se você tem alguma Se você carrega Algum sentimento de culpa Ou de condenação Você tem que superar isso Ah, mas é que eu errei nisso Bicho, eu errei naquilo Então, peça perdão Se arrependa E deixa isso no passado Porque isso impede você De avançar O diabo usa De sentimentos Ele usa do sentimento de culpa Ele usa do sentimento de condenação Ele usa Daquele O sentimento de incredulidade De dúvida De negativismo Sabe? De rejeição Ele usa Ele usa Dos mais variados sentimentos Cada um tem uma área Para poder Roubar a vida da pessoa E roubar a fé da pessoa E você não pode Deixar isso mais Na sua vida Se o diabo Tem entrado Por alguma porta Tem algum canal Por onde ele tem entrado Você tem que fechar E você tem que dizer Chega 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 Eu não aceito isso mais Eu sou uma pessoa vitoriosa Então, tá bom Eu errei Mas agora o senhor já me perdoou Vida que segue Estou seguindo O diabo fala isso É que não acredito No que você fala Diabo Eu vou ficar com a palavra De Deus na minha vida Eu posso Todas as coisas Deus é comigo Estou tirando o olhar Dos gigantes Eu posso vencer Eu tenho poder Para ser a pessoa Que Deus me chamou Para eu ser E assim Eu vou caminhar Eu vou dar Passos de fé Ousados Na minha vida Não vou permitir Que nada Que nenhuma situação Venha me travar E me parar Em algum canto Eu não aceito isso mais Senhor, vai passando Do teu sangue Sobre o teu povo Agora Vai queimando Cada um do alto Da cabeça A planta dos pés Senhor, essa pessoa É uma pessoa de fé Uma pessoa corajosa Tá aqui Numa madrugada Buscando o senhor Venceu Levantou Saiu De onde Estava E veio Te buscar Outros Já ficaram Direto Te buscando Sem se entregar Então, meu Deus Aqui está uma grande Prova de fé E eu quero pedir Que o senhor Venha honrar Essa prova de fé De cada pessoa Que aqui está Vai passando Do teu sangue Sobre ela E eu quero Repreender Toda a seta Demoníaca Contra ela Eu repreendo O cansaço Eu repreendo Sentimentos miseráveis Incredulidade Dúvida Negativismo Eu repreendo Em nome de Jesus Eu repreendo Toda a culpa Condenação Todo o sentimento Demoníaco Que tem o poder De travar a vida dela Eu repreendo Todas essas falas Negativas Eu quebro Todas as palavras Negativas Que ela já lançou Contra ela Pragas e maldições Eu quebro em nome De Jesus Tudo que tem Travado a vida Dessa pessoa Tudo que tem Amarrado a vida dela Tudo que tem Estado aí No caminho dela Amarrando a vida dela Impedindo O avançar Impedindo as coisas De fluírem Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo Eu repreendo A dúvida A incredulidade A tristeza A angústia A depressão Eu repreendo Tudo que trava A vida dela Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Esse peso Que tem estado Sobre ela Essa pressão Que tem vindo Sobre ela Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo Eu quebro Todo laço Toda armadilha Toda obra Do inferno Todas as obras Infernais Que tem se levantado Contra nós Eu repreendo Em nome de Jesus Palavras malditas Eu repreendo Eu repreendo Em nome de Jesus O sangue de Jesus Tem poder Sobre a igreja O sangue de Jesus Tem poder Sobre o ministério Mudança de vida O sangue de Jesus Tem poder Sobre cada vida Que está aqui comigo Cada pessoa Que está nas igrejas Nos templos Agora O sangue de Jesus Tem poder Sobre cada vida Que está pela transmissão O sangue de Jesus Tem poder Sobre todos Que estão nessa oração Da madrugada Na quinta A 24 horas O sangue de Jesus Tem poder Sobre nós O sangue de Jesus Tem poder Sobre nós As portas Do inferno Não podem Para nascer Contra nós A fúria Do mal Nós repreendemos Em nome de Jesus Tudo que tem Se levantado Para desestabilizar Espírito de contenda Espírito de divisão Eu repreendo Em nome de Jesus Todo espírito Do inferno Do desânimo Da opressão Toda carga negativa Eu repreendo Em nome de Jesus Toda força do mal Que tem vindo Contra nós Para desanimar Para levar Prostração Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo O sangue de Jesus Tem poder Sobre essa vida Áreas da vida dela Que estão travadas Eu repreendo Agora em nome de Jesus Essa pessoa Que se sente exausta Cansada Oprimida Eu repreendo Essa força maligna De sobre ela Essa angústia Essa tristeza Esse peso Essa opressão Sai em nome de Jesus Agora Pensamentos negativos Sentimentos negativos Saiam em nome de Jesus Dúvida Ingradulidade Medo Covardia Saiam em nome de Jesus Agora Essa dor de cabeça Dor de estômago Dor na coluna Dor nas pernas Inquietação Ansiedade Perturbação Depressão Insônia Desespero Saiam em nome de Jesus Agora Espírito de enfermidade Que ataca a alma O coração A mente Que ataca o corpo A vida espiritual Eu ordeno Saiam em nome de Jesus Agora Todo espírito Da perseguição Toda perseguição Toda força maligna Que tem se levantado Essa perseguição Contra ela Eu repreendo Em nome de Jesus Esse espírito Da injustiça Eu repreendo Em nome de Jesus Esse espírito Da inveja Do olho gordo Eu repreendo Em nome de Jesus Tudo que tem travado A vida dela Essas travas Da vida sentimental dela Tudo que tem travado A vida sentimental dela Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo Todo espírito De enfermidade Eu repreendo Em nome de Jesus Todo espírito Da miséria Do desemprego Do endividamento Da vergonha Da humilhação Saiam em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Esse espírito Da contenda Da divisão Da injustiça Que tem vindo Contra ela Com uma fúria Eu repreendo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Essa frieza Essa falta De vontade De lutar Esse desânimo Esse espírito De morte Eu repreendo Em nome de Jesus Agora Fúria demoníaca Força maligna Sai em nome de Jesus Toda a força Do mal Tudo que oprime A vida dela A casa dela A família dela Eu repreendo Em nome de Jesus O espírito Do vício Do adultério Eu repreendo O espírito Da lacívia É toda a força Maligna Que cega Que rouba Sai em nome de Jesus Agora Demônios Do inferno Legiões De demônios Eu amarro E lanço No abismo Em nome de Jesus Esse peso Sobre ela Essa fraqueza Esse desânimo Essa opressão Sai em nome de Jesus Agora Tudo que tem vindo Para entristecê-la Problemas judiciais Essa pessoa Que tem problemas judiciais Ela tem processos Que não se resolvem Que não há definição Eu peço Defina meu pai Defina meu Deus Vai definindo Defina a vida sentimental dela Defina a vida familiar dela Defina a vida material Financeira dela Defina Senhor Eu não sei o que ela está colocando Diante do Senhor Eu não sei o que ela tem colocado Diante do Senhor Mas eu te peço Defina a vida dela Meu Deus Entra em ação agora Eu não sei qual oração Que ela está fazendo Mas eu te peço Defina É para a glória Do teu nome Meu Senhor Se ela está orando Por um filho Salva esse filho Salva essa filha Restaura casamentos Restaura Senhor Restaura Liberta dos vícios Liberta meu Deus De toda possessão De todo atrapalho De tudo que está aí No caminho dela Para tentar impedir Roubá-la Senhor Tira do caminho dela E vai dando vitória Senhor Ajuda ela a conduzir A vida dela Ajuda ela a conduzir A família Senhor Põe a casa dela em ordem Ajuda ela a colocar A casa em ordem Ajuda Senhor Ela a reconstruir Aquilo que está Em ruínas Ajuda Levanta essa pessoa Eu estou te pedindo Nessa madrugada Com a força Da minha vida Eu te peço Meu Deus Dá vitória O nosso povo Vai dando vitória Ao povo do Ministério Mudança de Vida Senhor Vai dando vitória Em cada área Nós te pedimos Aqui Espírito Santo Eu tenho pastas Aqui Senhor Vai mudando A vida Dessas pessoas Que estão representadas Aqui por essas pastas Esses pedidos Vai respondendo Cada uma Nas suas necessidades Cada trabalho Cada situação Entra em ação E nos honra Meu Deus Vai honrando o Senhor Senhor Esses pedidos Que são questões Urgentes Defina O Senhor pode Definir Meu Deus O Senhor não é um Deus Que deixa as coisas Indefinidas O Senhor é o Deus De já O Senhor pode mudar Agora Muda essas situações Todas essas pessoas Representadas por essas fotos Responde Jesus Salve esse filho Essa filha Esse marido Essa esposa Restaura essas famílias Restaura a fé Restaura o espírito Restaura o ânimo Restaura a alegria A paz Restaura Senhor Ó meu Pai Todas essas pastas São trabalhos São pedidos São pedidos De oração São situações Diversas E nós pedimos Cura Libertação Transformação Mudanças É para a glória Do teu nome Senhor Dentro desse cesto Tem os mais Variados pedidos E necessidades E o Senhor é um Deus Que pode mudar Não Deus Vai mudando Vai mudando Cada situação Que foi colocada aqui Eu estou te pedindo Meu Deus O Senhor O Senhor olha Para a dor Da pessoa O Senhor é um Deus Que olha Para a dor Olha para a dor E necessidade De cada pessoa Essa pessoa Que está aqui Pela transmissão E colocou Os pedidos Colocou fotografias Colocou objetos Colocou roupa Está ali orando Apresentando Oh meu Deus Honra a fé Dessa pessoa Oh meu Deus Honra Nas igrejas Gente que está lá Orando agora Vai honrando A fé Do nosso povo Senhor Senhor Entrega Nas mãos Dessa pessoa Que ela está buscando Senhor Cada uma Que está aqui Cada uma Meu Deus Ela veio Com seu Com um documento Ela veio Com uma necessidade Ela veio Com uma questão Que precisa ser definida Meu Deus Defina É para a glória Do teu nome Se o Senhor Não definir Quem é que vai definir Se o Senhor Não mudar Quem é que vai mudar Se o Senhor Não agir Quem é que vai agir Se o Senhor Não se manifestar Quem é que vai se manifestar Meu Deus Não há o que fazer Para onde iremos É só o Senhor Que pode nos ajudar Meu Deus Se nós Não estamos sabendo agir Então nos ajuda Se a gente Não está sabendo Posicionar Nos ajuda Meu Deus Nos ajuda Nesse posicionamento Nos ajuda A tomar as decisões Certas Nos ajuda A nos colocar Para dar condições O Senhor Do Senhor Agir na nossa vida Vai dando Vai dando força Ao teu povo Meu Deus Senhor Vai dando força Sabedoria Visão Inteligência Eu oro Meu Deus Eu peço Espírito estável Continuista Consistente Sabedoria Inteligência Discernimento Visão Eu peço Que o Senhor Ajude Essa pessoa Não olhar Para a direita Nem para a esquerda Nem para trás Que ela olhe Para o alto Para o autor E consumador Da fé dela Que é o Senhor Que ela não pare Que ela não pasme Mas que ela seja Forte E corajosa E que ela prossiga Que ela se encha Da tua palavra Que ela não seja Influenciada Por esse mundo Meu Deus Esse mundo Perdido Esse mundo Contaminado Que ela seja Completamente Influenciada Pela sua palavra Que ela seja Tomada Pela sua palavra Senhor Que ela confie Na sua palavra Se o Senhor Está falando Que entregou Jericó O rei E os homens De guerra Então o Senhor Entregou Que ela confie Que essa muralha Já caiu Que ela acredite Que o Senhor Entregou a vitória Nas mãos dela Que nada vai ficar Do jeito que está Que o Senhor Nos levou Nos levou A levantar Esse trabalho Exatamente Para definir Situações Nós estamos Nessa madrugada Por definição Defina Meu Deus Senhor Aqui Nesse altar Eu tenho Essa pasta Esses documentos E cada situação Aqui Meu Deus Cada um tem um problema Eu não sei Do que se trata Mas o Senhor Pode mudar Eu consagro O Senhor Eu peço mudanças Eu peço definições Eu consagro E peço salvação Libertação Mudanças Meu Deus Eu peço Que o Senhor Entre em ação Em cada questão Aqui apresentada Defina Meu Deus Da vitória Eu consagro A chave O documento As carteiras De trabalho Cada documento Cada coisa Que foi colocada Nesse altar Objetos Essas roupas Senhor Eu consagro Eu não sei Quem vai vestir Mas eu peço Cura Libertação Salvação Mudança Que o Senhor Entre em ação Crendo o Senhor Jesus Cristo Serão salvos Tu e a tua casa Nós cremos Nas promessas Salvador eterno Jesus Nós chamamos De todo Nosso coração E eu consagro Ao Senhor E eu peço Mudanças Eu peço Vitória Eu sei Meu Deus O que é A gente ter Uma situação Indefinida E parecer Que não vai ter Gente Que a gente Nunca vai sair Daquilo Mas eu sei Que quando a gente Para pra orar O Senhor Muda Quando a gente Para pra orar As coisas São completamente Transformadas Nos responde Jesus Nos responda Responda A igreja Eu não sei Como está O coração Dessa pessoa Eu não sei Como está A alma Dela Mas eu sei Que ela Veio aqui Meu Deus Uma confiança Total De que o Senhor Está agindo Na vida Dela E eu estou Tão confiante Meu Deus Que o Senhor Entregou Jericó O rei E os homens De guerra Que essa situação Que é uma muralha Já caiu Essa vitória É dela Esse milagre Pertence a ela Pode parecer impossível Não ter jeito Não ter saída Pra ela Talvez ela já tentou De várias maneiras Não aconteceu Talvez Ela nem Chegou no ponto De nem acreditar Mais Mas o Senhor Mas o Senhor Está dizendo Confia Eu entreguei Eu vou fazer Vai cair Essa muralha Eu estou com você Essa muralha Essa muralha Essa muralha Não vai permanecer Meu Deus Que ela creia Oh Espírito Santo Conforta os corações Enxuga as lágrimas Levanta Essa vida Meu Deus Levanta Com força Levanta Com ânimo Levanta Com grande poder E que ela se sinta Segura Completamente Segura De que o Senhor Está com ela E que nada Vai ficar Da maneira Que está Ela está buscando Por mudanças E é mudança Que ela vai viver A cada dia Levanta Meu Pai Levanta Um povo forte Um povo vitorioso Um povo renovado Um povo restaurado Um povo que luta Um povo que avança Um povo que não se curva Um povo que não desanima Eu estou te pedindo Pai Nesse momento Vai visitando Cada coraçãozinho Cada necessidade Cada um Que aqui está Cada um Que está conosco Nessa madrugada E eu te peço Nesse momento Conforta E confirma Sua palavra Que essa pessoa Nesse momento Se sinta Confortada E a palavra Sendo confirmada No espírito dela Que ela possa Perceber Dentro dela A confirmação A confirmação Do Senhor Na vida dela Que ela possa Perceber Essa confirmação De que o Senhor O Senhor Entregou Para ela E é só uma questão De tempo Ela vai tocar É só uma questão De tempo Isso será Materializado Na vida dela A resposta Vai ser entregue Nas mãos dela Meu Deus Que isso seja Confirmado Dentro dela Que a fé dela Seja vivada E renovada Vivifica A viva Levanta Renova Que ela se sinta Segura Que o Senhor É um Deus Que faz E não falha Vamos meu querido Minha querida Eu quero que você Se aposse Da palavra Antes de ungir você E concordar Com você Sabe Não deixa Às vezes Dependendo do dia Parece que você Não está nem com Com ânimo De falar De orar Mas é aí Que a gente tem que Botar aquela força Danada E dizer Eu creio Na palavra Ela não volta Vazia Então faça isso É hora de você Dizer exatamente Isso Sim Eu creio Na palavra Ela não volta Vazia Eu creio Nessa palavra O Senhor Me entregou A vitória Completa Essas muralhas Já ruíram E é só uma questão De tempo Para isso ser materializado Na minha vida Para eu estar vivendo Essa definição Lembra Que ainda Na segunda Feira Nós lemos O Salmo 126 Era como Um sonho Eles chegavam Eles sonhavam Tanto que Quando eles estavam Vivendo um milagre Eles desejaram Tanto aquele milagre Que eles disseram Quando a gente Voltou Para a Senhor Era como um sonho Tem coisa Que a gente deseja Tanto que Quando a gente Está vivendo A gente Falou Meu Deus Isso aí Tem que me Biliscar mesmo Para ver se Isso é real Porque eu não acredito Que eu venci isso aqui Então tem coisa Na vida da gente Que as vezes É assim mesmo É tão Parece que Está tão distante Que Senhor Quando nós chegamos Do cativeiro Era como um sonho Mas o Senhor Encheu a nossa boca De riso Eu tenho certeza Que várias vezes Na vida Sua boca Foi cheia de riso E ela vai ser De novo Ela vai ser de novo Porque Deus Sempre faz de novo Com certeza Grandes coisas O Senhor Já fez por você E vai fazer De novo Mas é exatamente Assim As vezes Está doendo Está chorando Mas você está saindo E lançando A boa semente E você sai De novo E eu vou lá Na madrugada De novo E eu vou lá Orar de novo Senhor eu estou aqui Eu não desisti Igual a viúva A viúva estava lá Não E o Senhor Contou essa parábola Para dizer exatamente Que a gente não pode Desistir Nem desanimar Porque no final É assim que acontece Meu Deus Eu estou vivendo O sonho Deus encheu Minha boca de riso O Senhor Definiu Essa situação Senhor Esse problema Já é passado Senhor Já passou É bola para frente É coisa nova Na minha vida Estou vivendo Um novo tempo Obrigada Meu Deus Tudo Tudo se fez novo Minha vida Está renovada Eu estou vivendo Algo novo A gente ama Viver algo novo Israel ia viver Algo novo Eles estavam lá Quarenta anos Naquele deserto E agora tinha chegado O momento De viver algo novo Só que tinha o desafio Tinha Jericó E Jericó Estava fechado E Jericó Ninguém ultrapassava Mas o Senhor Disse Eu entreguei Porque eu faço Uma obra completa Quando o Senhor Falou que ia Atravessar o Jordão Eles atravessaram Mesmo A pés enxutos E aí o Senhor Falou Agora Tinha Atravessado A pés enxutos Agora A Jericó Vai cair Então eu tenho Certeza Que você também Já atravessou O seu Jordão Alguns Alguns Rios Bem Que estavam Transbordando E Passou a pés Enxutos Você Já Já viu Caminhos No meio Do mar Sendo Aberto Ou No meio De um Jordão Que está Transbordando Todos nós Já vivemos Situações Em que nós Vimos Deus Abrir De forma Milagrosa Aí nós Nos deparamos Agora com Outro desafio Mas o Senhor Já vem Nos prepara E entrega A palavra Eu já entreguei Nas suas mãos E é obra Completa Então confia Nisso Porque a Bíblia Diz Que a palavra Do Senhor Ela não Volta vazia E uma outra Coisa Muito importante Deus vela Pela sua Palavra Para cumprir Eu não preciso Ninguém precisa Velar pela palavra De Deus Porque Ele é o próprio Ele mesmo Vela pela palavra Dele Se Ele falou Ele cumpre Aquilo que Ele falou Então agora A gente tem que lembrar Que não basta Só você teve uma fé Para vir aqui Agora você tem que ter A fé para crer na palavra A fé para sair daqui Crendo E se o diabo Tentar mostrar Alguma coisa contrária Você tem que se manter Na fé Você tem que dizer Não Ele não vai me virar Contra Deus Deus me entregou Vitória Eu acredito nisso Tudo é possível Aquele que crê Seja feito Conforme a sua fé Então eu creio E eu vou me manter Na fé Em nome de Jesus Em nome de Jesus